Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Roberto de Farias, bem-vindo ao Fantástico Mundo dos Arquétipos e eu tô aqui, como vocês bem podem ver, no meu escritório improvisado pra quem não sabe, durante o verão canadense eu venho aqui pro sul do Canadá pra poder passar o verão aqui num local onde eu gosto mais que é na... eu tô no meio do mato, na verdade, mas é o mais próximo possível da cidade de Montreal então eu tô numa região bem urbanizada aqui e aí eu decidi fazer esse vídeo hoje porque todo mundo sabe que eu prometi trazer uma série de vídeos novos de vídeos novos pra vocês, falando sobre um tema específico que tem começo, meio, mas não tem fim até porque quando a gente começa a estudar, vocês sabem muito bem como é a gente não para mais mas, e essa série de vídeos começaria agora dia 15 de abril de 2023 e não deu, porque graças a Deus embora nós estamos aí ainda sofrendo muito com as consequências do Covid a gente tá aí com pessoas que... empresas que estão completamente desestabilizadas financeiramente, economicamente, no pós-Covid e muitas empresas fechando agora as portas empresas grandes, renomadas no mercado e a gente, graças a Deus, a gente tá no nosso melhor momento a gente tá atendendo mais do que nunca e ali, no decorrer do mês de abril, logo nos primeiros dias nós fechamos contratos com uma empresa gigantesca de São Paulo pra poder fazer todo o material de marketing pra eles criando uma marca nova fazendo catálogo, fazendo site fazendo panfleto, fazendo folder fazendo tudo que vocês possam imaginar então a gente entrou numa fase de muito trabalho com uma única marca então a gente continuou atendendo, né outras marcas, fazendo, criando logotipos com arquétipos mas essa marca exigia muito de nós e assim pra quem ainda não acompanhou a gente na época que a gente fazia os vídeos semanalmente no YouTube embora os vídeos eram mais vagos do que esses que virão agora eram vídeos que demandam muita atenção então a gente tem que sentar lá a gente tem que responder o público a gente tem que... o pessoal vai ter dúvidas é óbvio, né, toda aula, né os alunos vão sair com dúvidas e quando não tem dúvida, alguma coisa tá errada porque ninguém entende 100% de um assunto tão complexo assim então assim... então por conta de saber que existiria uma demanda de... uma demanda de mim mesmo de eu estar lá pra poder responder pra vocês pra poder falar com vocês no pós-vídeo, no pós-aula eu sabia que eu não ia ter tempo pra fazer isso então eu coloquei isso em hold, tá, em pausa pra gente poder voltar depois mas eu também não posso, né deixar de vir aqui e falar pra vocês que eu tenho ficado muito feliz com as mensagens muita gente mandando mensagem perguntando o que aconteceu cadê o Roberto? o Roberto tá vivo? 15 de abril já passou faz tempo 15 de abril do ano que vem, gente pelo amor de Deus não, brincadeiras à parte é por conta... essa é a razão, tá, gente? eu tô desaparecido por conta disso a gente realmente não tem tido tempo eu tô aqui em Montreal minha equipe tá lá em Timmins tem uma parte da minha equipe no Brasil tem uma parte da minha equipe na China então a gente tem, assim, pessoas espalhadas no mundo todo trabalhando pra nós trabalhando pra você, né mas eu também não posso deixar de fazer as minhas análises então, assim, eu tenho pessoas solicitando análises de mapa arquetípico o tempo todo pra poder entender os arquétipos pessoais dela esse é o nosso carro-chefe no momento a gente não pode deixar isso de lado porque isso traz uma luz aí na vida das pessoas então a gente não pode parar com isso e eu não posso parar com isso porque isso é o que paga minhas contas, né o YouTube é pra eu levar conhecimento pra vocês o YouTube não me gera dinheiro até porque, não sei se vocês sabem mas o YouTube mudou, mudou tudo aqui mudou, a internet tá mudando e a gente ganha menos então, assim, eu, nesse momento eu não ganho nada do YouTube porque a gente precisa de uma atingir alguns critérios pra poder fazer alguma receita naquele comercial que aparece no comecinho do vídeo pra vocês às vezes no meio do vídeo no final do vídeo não sei como que funciona mas eu sei que é mais ou menos assim que funciona então a gente, como a gente não tem dado tanta atenção para as nossas redes sociais as nossas redes sociais estão abandonadas parece que a empresa tá abandonada, né mas não tá não como a gente não tem dado atenção para o YouTube a gente também não tem tido não tem tido esse retorno e esse retorno também é muito pouco então eu não posso parar a minha vida pra poder fazer isso isso é realmente uma coisa que é um hobby pra mim porque eu gosto muito de estar aqui com você falando com você sentado aqui no meu canto no meu espaço falando com você aí no seu canto no seu espaço e a gente cria essa conexão tão legal mas também eu preciso pagar minhas contas pagar minha vida minha vida eu tenho um estilo de vida que é um pouco caro eu vou pro Brasil uma vez por ano eu tenho o meu escritório em Florianópolis então eu passo seis meses em Florianópolis quatro meses aqui de quatro a cinco meses aqui em Montreal e um mês e meio lá na minha casa um mês um mês e meio lá na minha casa em Tímenes no norte de Ontário então eu fico entre Quebec Ontário e Brasil o tempo todo assim e aí esse ano num jantar de entre amigos que eu tenho aqui em Montreal surgiu a oportunidade isso é uma coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui agora são pouquíssimas pessoas que sabem disso mas nós fomos convidados pra desenvolver uma marca que é uma marca francesa de proprietários canadenses então os proprietários são canadenses mas a marca é lá na França é uma marca de arte e cultura e eles convidaram a gente pra gente fazer todo o desenvolvimento de site de marca de material de publicidade desenvolver prospectar clientes tudo isso então isso acabou no alto de todos na pilha de todos os nossos deveres ainda tinha mais isso né e eu aceitei é claro porque era uma coisa que eu já tenho nós temos já alguns clientes na França mas esse cliente é um cliente que vai trazer pra gente um outro olhar da vida profissional porque é só voltado para a arte para a literatura e pra mim isso é muito importante que é uma coisa que eu gosto muito eu sempre gostei muito de arte de literatura de conjugação verbal então esse tipo de coisa é uma coisa que está tudo dentro daquilo que eu gosto então vai ser um trabalho e um prazer ao mesmo tempo e aí eles também convidaram a gente pra fazer a abertura lá em Paris o ano que vem e por coincidência olha gente é incrível essa coisa atômica já vamos falar sobre isso já por coincidência o desenvolvimento o lançamento da marca o dia oficial que a gente vai fazer a abertura do evento lá em Paris é no dia do meu aniversário o ano que vem então assim quando você trabalha dentro daquilo que você veio pra trabalhar você conhece os seus arquétipos você sabe qual é o caminho que você tem que seguir a forma como você tem que seguir esse caminho atomicamente as coisas começam a chegar pra você é incrível como isso acontece e pra mim tem sido assim o tempo todo então eu tenho as pessoas falam nossa Roberto sumiu eu não sumi é que eu tô de acordo com aquilo que veio pra mim de acordo com aquilo que é meu pra quem me segue desde o começo as pessoas vão lembrar como era no começo como era um desespero pra poder alcançar alguma coisa pra poder fazer alguma coisa e agora eu não preciso pensar em mais nada as coisas vêm até mim porque a gente tem quando você entende quem você é quem você veio pra ser você não precisa correr atrás de nada mais porque você sabe que o teu momento ele tá pronto atomicamente para aquilo de acordo com aquilo que você vive para aquilo e de acordo com aquilo que você vive então eu passei a acreditar muito nisso confiar no processo que é o mais difícil a gente nós vivemos numa sociedade onde todo mundo o tempo todo precisa ostentar alguma coisa tem que mostrar que sabe tem que mostrar que pode tem que mostrar que tem até porque a gente vive no planeta terra que é regido pelo chakra básico que é o chakra do ter o chakra da sexualidade tem que ter experiência tem que ter prazer tem que ter toque tem que ter matéria então a gente sem querer querendo a gente vive baseado nisso porque tá lá embaixo a gente tá preso nisso a gente não tem como fugir disso e aí a gente vivendo disso a gente acaba sendo obrigado a deixar de ser quem nós somos então a gente deixa completamente de lado quem nós viemos pra ser e não não é consciente a gente nem faz isso conscientemente a gente faz porque a gente vê todo mundo fazendo a gente cresce vendo os nossos pais os nossos amigos os nossos familiares fazendo então a gente acha que aquilo é o normal então a gente começa a seguir ali um fluxograma e esse fluxograma não é a vida então assim a gente acaba perdendo a originalidade a nossa identidade e a gente esquece quem a gente é e a maioria das pessoas infelizmente nunca se reencontram elas não reencontram o que elas são elas simplesmente ficam adultas e elas acham que a vida é daquele jeito ai a vida é chata mesmo é só pagar boleto é só coisa ruim é só notícia ruim na televisão é só notícia ruim no jornal e não é verdade porque quando você sabe quais são os seus arquétipos quando você sabe qual é a tua caminhada você não precisa mais se preocupar com o resto porque a tua caminhada começa a acontecer porque você existe um processo de descondicionamento a gente se descondiciona daquilo que não é mais o que a gente achou que era porque a gente passou a vida inteira achando e é muito difícil isso porque o achar é a crença então existe uma crença que é muito limitante na nossa vida que é a identidade que não é tua então você precisa primeiro se encontrar e descobrir qual é essa identidade pra você deixar pra trás aquela identidade que não é tua e aí deixar essa identidade pra trás demora um tempo que é o descondicionamento a gente se descondiciona daquilo que fomos condicionados o tempo todo e a gente passa a se condicionar corretamente o condicionamento ele vai existir de uma forma ou de outra não tem o que fazer nós estamos o tempo todo em contato com livros com revistas com filmes com séries com pessoas com música então o condicionamento ele vem inevitavelmente agora se você estiver conectado com a tua essência com a tua verdadeira identidade e saber o que fazer com isso você se você souber seguir o seu mapa arquetípico você vai saber você não vai precisar fazer nada as coisas vão acontecer pra você que é exatamente o que tem acontecido comigo então as empresas os meus clientes que são majoritariamente empresas eles chegam até mim sem eu precisar ir até eles e são clientes que são os clientes que eu quero porque o mais legal é isso quando você está em um determinado patamar profissional você pode demitir clientes falar esse cliente não me interessa eu não quero trabalhar com ele então você pode demitir o cliente porque os clientes bons os clientes não que você esteja escolhendo o cliente mas o cliente que é pra ser o teu cliente ele chega e quando a gente começa a nossa caminhada a primeira coisa que a gente pensa é que não vai dar eu vou ter que aceitar o que vier porque eu preciso começar eu preciso ganhar dinheiro e aí a gente começa a criar aquela história na nossa cabeça contando pra você o que todo mundo conta o que todo mundo ouve e o que todo mundo repete e não é verdade existem tipos diferentes pessoas diferentes identidades diferentes nós somos seres extremamente únicos então a gente não tem que ser nada além de nós mesmos e isso é o mais importante dentro dessa caminhada o mapa arquetípico ele mostra isso ele deixa isso muito bem claro porque você quando você abraça quem você é quem você veio pra ser o resto é o resto e o que acontece lá fora pouco importa e aí você se aliena mas se aliena de uma forma boa você se aliena dentro daquilo que é teu e aí é inevitável é só é só ladeira acima a gente começa a subir mesmo aí é trabalhoso é a gente como eu aqui eu gostaria de passar meu tempo mais com vocês falar mais com você fazer mais lives com você aí de casa que tá me assistindo nesse momento pra gente poder interagir mais eu gosto muito disso mas eu não tenho tempo então assim eu estou eu decidi continuar trabalhando mas trabalhar com aquilo que eu gosto com empresas que realmente estão corretas corretamente ligadas a mim elas chegam até mim sem que eu precise fazer nada os meus clientes falam Roberto como que você faz marketing porque o teu marketing é bom a gente simplesmente não faz a gente nunca fez eu nunca gastei nenhum centavo com marketing então a gente nunca precisou ir atrás dos clientes porque quando você faz um trabalho que é o teu propósito você a coisa acontece ao teu redor porque a gente precisa lembrar que nós somos um corpo atômico vivendo num campo atômico e esse campo atômico ele foi projetado pela matemática divina essa matemática divina ela faz com que os átomos eles estejam em contato então lembra que a lei mais básica da física os opostos se atraem então masculino o negativo vai atrás do positivo e o positivo vai atrás do negativo e aqueles que são iguais se repelem que não tem nada a ver com atividade sexual tá gente a primeira coisa que a pessoa pensa é macho e fêmea masculino e feminino sexualmente e não tem nada a ver com isso tem a ver com o campo atômico o corpo atômico a energia o lado yin e yang da energia e aí esses corpos eles se conectam e se você estiver seguindo a forma correta como o teu mapa faz com que você siga você vai se conectar com o átomo correto porque de um jeito ou de outro você vai se conectar lembra disso só que se você estiver seguindo corretamente você se conecta com os átomos corretamente com os corpos corretamente com as pessoas corretamente com as oportunidades de emprego corretamente com tudo absolutamente tudo nesse mundo é correto quando você segue aquilo que o teu mapa diz pra você seguir aquilo que a tua identidade que é só sua diz pra você seguir e aí isso acontecendo você não precisa se preocupar com mais nada porque daí a coisa essa matemática atômica faz com que os átomos comecem a chegar ali pra você na maneira correta como tem chegado pra mim já há alguns alguns anos graças a Deus então o vídeo de hoje era pra poder falar um pouquinho olha como a gente acaba esse assunto é tão interessante que a gente acaba indo embora a gente não consegue parar já foi já foi eu tinha feito um estipulado 10 minutos já faz 14 que nós estamos falando então o vídeo de hoje era só pra falar pra vocês o porquê que eu desapareci mas aí tem um grande mas nós como eu não vou conseguir dar atenção pra vocês por conta de acordo com a série de vídeos que eu fiz porque eu sei que vai ser muito demandante vocês vão demandar muito a minha atenção nós estamos desenvolvendo uma sinopse de um vídeo que eu vou dublar esse vídeo pra vocês contando uma história a gente vai contar os arquétipos lá começando em Gênesis então de acordo com a nossa religião cristã começando lá em Gênesis no primeiro livro da Bíblia mas não é a história da Bíblia que a gente vai contar a gente vai contar a história dos Anunnakis a gente vai começar lá nos Anunnakis que é antes um pouco de Gênesis que é o porquê que Gênesis começou então a gente vai entender o que esses arquétipos representam da onde a gente veio porquê que a gente veio o que a gente está fazendo aqui tudo isso de acordo com as histórias com as escrituras sagradas dos Anunnakis que a gente não sabe a gente é obrigado a acreditar e a gente não pode a gente tem que tomar cuidado pra não pegar uma crença tirar uma crença da nossa vida que as crenças a maioria são limitantes tirar uma crença limitante e colocar outra a gente não pode a gente tem que quebrar crenças pra poder ser um ser livre que nós viemos pra ser então quanto mais você quebrar as crenças e quanto mais você se perguntar mas por que assim mas da onde que veio mas quem disse que assim por que que essa pessoa tem interesse em falar isso quando você começa a se perguntar essas questões você começa a se libertar dessas crenças e isso é muito importante e é por isso que nós estamos aqui pra poder ajudar você a sair daquilo que te limita e a maioria dessas coisas que a gente ah eu acredito que é assim que funciona a maioria dessas coisas que começam com a frase eu acredito ou que finis acabam com a frase eu acredito são crenças limitantes então se você se na sua frase tiver no começo no meio no fim a palavra eu acredito as palavras eu acredito você pode estar preso dentro de uma crença limitante que pode estar te levando aí pra ter um problema que você não percebe as crenças limitantes elas não deixam você perceber esses problemas elas fazem com que você fica preso nela pro resto da vida e leve isso pras próximas gerações e é pra isso que nós estamos aqui pra ajudar você a quebrar essa crença pra que você quebrando essas essas mordaças quebrando essas correntes você possa se libertar do sistema e possa ser você mesmo um beijo no seu coração a gente volta em breve com novos vídeos segue no nosso canal do Telegram lá no nosso grupo porque tá aqui embaixo no link porque é lá que eu vou deixar pra vocês a informação de que vai ter um vídeo novo e no nosso Instagram também então vai lá consultoria de arquétipos é o nosso Instagram nós estamos mudando tudo e a gente vai reformular umas coisas pra vocês pra poder melhorar tudo e pra poder unificar tudo dando uma verdadeira identidade pro nosso negócio assim como nós temos as nossas os nossos negócios também tem e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.